Oi pessoal, hoje eu estou aqui no shopping e vou me encontrar com uma amiguinha que também é youtuber Só que eu não vou dizer quem é, daqui a pouco ela vai chegar e vocês vão descobrir A gente combinou de se encontrar aqui porque a gente vai na exploração de Scooby Kids E enquanto ela não chega eu vou dar uma voltinha, vamos nessa E a gente vai nas lojas americanas, só para eu olhar a tete de brinquedos Pessoal, olha isso que legal, eu acho que eu vou lá no trono do Game of Thrones É ainda todo meu E eu ordeno que todo mundo fique do bem Eu não sou rainha malvada não, viu? Achei a parte de brinquedos Aqui ó Olha quantos brinquedos Olha aqui, tem pastinha Que legal Tem fraldinha É a Baby Live Bonções Ora, essa aqui é a Baby Live Hora do Xixi Essa aqui é a Baby Live Hora do Chá E essa também é da Hora do Chá Eu ia querer essa, essa que eu mais quero A primeira vez que eu vi ela eu fiquei impressionada, assim, linda Ela é muito bonita Eu também gostaria de ter uma dessa, ó Uma moreninha Morena Moreninha Que nem o cabelo, ó E essa também, porque ela é morena É que daí ia combinar comigo, né? E essa aqui Ela come e bebe É, essa aqui é a Baby Live Hora de Comer Eu tenho a Hora do Lanche Ó Tem um copinho aqui Tem essa colherzinha muito fofa, né? E esse pratinho também Vem com as fraldinhas Olha, tem papinha Ela faz coco mole Olha Meu amor Fofa, né? Olha Essa coleção de Barbies Olha Barbie É as Agentes Secretas Legal, hein? Olha essa É de um do filme da Barbie Super Heroínas Ué, como é que se faz aqui? Legal É que a Barboleta deu um beijinho nela Aí ela se transformou em Super Heroína Uau Nossa, quanta coisa do Pearl, hein? Essa aqui é da Cinderela, né? Porque tem o Tatá Eu achei que era a Elsa Parece muito... A Cinderela parece muito com a Elsa Eu achei A Cinderela, a Cinderela, o Tatá Olha Fazem Jade Cone Olha a Shia A Herit Olha outra Herit aqui É muito legal, não é? Olha É do Rainbow Rocks Eu tenho uma do Rainbow Rocks Na verdade, duas Olha, eu tenho essas duas também Também tem a Peaky Pike Sempre quis ter a Peaky Pike Ela é muito maluquinha, não é, gente? Olha que fofinhos Esses menininhos Olha que fofinhos Menininho Menininho Olha essa Tem cabelo até rosa Tem cabelo até rosa, hein? Pessoal, eu ainda não tenho criancinhas assim Então eu vou escolher um menininho e uma menininha Eu vou comprar dois casazinhos Uma menina loira Um menino loiro Um menino castanho Uma menina castanho É tão difícil É que todas essas são tão bonitinhas Aqui, esse também Ah, quero essa Eu gostei do penteado dela Meu amor, eu não vou pegar É só essa daqui Que tá aqui, ó Olha esses menininhos Que fofo Agora os irmãozinhos Segura aqui, mamãe Então pode ser esse, né? Esse combinou Então vai ser esse e essa Ó, um casalzinho bem fofo Hum, e um loirinho Ó, esse é fofo, não é? Ó os casalzinhos Loirinhos Moirinhos Moirinhos Olha essa Que fofo Pode fazer penteados Pode ser que até roupinha Mas eu acho que alguma criança enfiou Amou aqui com o dedo sujo Aí sujou ela Ai, não vale, né? Olha essa Ah, que fofa Que sorrisinho dela, gente Olha Aqui na madeirinha Tem chupetinha Essa aqui É chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Aperte aqui Acho que é aqui, né? Sipiu 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 Cocô Sipiu Banho 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 Naná Naná Namá Mama Mãa Papa Papá Papa Dédé Dadá Chutete Chutete Até mamãe aí Que tá gravando Tá rindo, né? Olha essa Que fofa Ó, aqui tem uma televisão. Hoje eu tô falando tudo errado, gente. Televisão. Ó, tem esse sofazinho. Também tem esse sofazão. Aqui. O que é você embaixo? O quê? Gostei, hein? Olha esse de surf. Também tem esse, ó. Tem esse de surf, tem esse de bicicleta. Olha, tem um desenho esse, ó. Que é uma pequenininha da Vibe Super Heroína. Olha essa pole, o carrinho de doces. Essa é a pole cachorrinho. Olha, tem roupinhas combinativas. Isso é fofo. Gostei. Eu já tive um kit desse, né, mãe? Eu já tive um. Gente, olha aqui esse parque. Tem chicarazinhas. A pole, principalmente, né? E onde que é isso? É uma... Perfeitamente Paris. Perfeitamente Paris. É a Torre Infel. É em Paris. Nossa, que legal. Boa de Paris. Boinha, violãozinho, castelinho de areia, cobertorzinho. Ó, tem um negócio, uma cadeirinha de apoio. Tem várias coisas, gente. Olha, eu ganhei um desse de presente do meu pai. De aniversário. Bicicleta afeto animal. Olha o tanto de roupa. Olha o tanto de roupa. Olha o tanto de roupa. É chique. É tão chique também, né? Agora vamos olhar só mais um pouquinho. E vamos lá ver se a minha amiguinha já chegou. Oh, que focinhas. Olha essa, maluca. O que eu tenho que apertar aqui? Olha, tem um kitzinho. Tem várias coisinhas aqui. Eu acho que é pra ela, né? É pra ela ficar bonitinha. Ó, é de médico esse. Ó, tem até issozinho. Tem negócio de febre. Tem tesourinha. E tem um negócio de meu coração. Olha aqui. Essa aqui é jardineira. Tem regadorzinho. Tem florzinha. Olha a rega e ela cresce. É mágico isso? Super cinderela. Um baile para dançar. E super, super elsa. Para te animar. Olha esse. Examinei. Essa é a bela. Só que a loirinha, né? É a de acolula. 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 Shopkins. Tem shopkins. Mas sempre sonhei ter shopping. Gente, gente. A minha mãe acabou de receber uma mensagem. Que a minha amiguinha tá chegando. Vamos lá. Pessoal, a minha amiguinha já chegou. E ela é a... Luísa. Pessoal. No canal Luísa Vico. Agora a gente vai lá se divertir. E se você quiser ver como vai ser isso, vai lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui em cima. E se inscreva, hein? Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau.